O que é isso? Dela mãe? Dilma? Don't forget to go let me know ทุกคน ทุกคน เข้ามาแล้ว อย่าลืม Share น่าทายก็ได้เลยนะครับ ผม กดหน้าเหลือง กดหน้าเหลือง ให้กันรัวๆ เลยนะครับ ผม Bom, como vocês estão seixam? Oi, todos vocês, oho, eu estava se sentindo muito tempo. Olha só, eu acho que é um vídeo. Eu gostaria de dizer que todos vocês estão parecendo. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de assistir. Muito obrigado. Ok, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. E também vou fazer isso. Ok, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Você está meando aqui. Eu estou aqui. Estou aqui eu é um Gbyoneін, I am a Ponyunewon Bey. Muito obrigado por assistir! Eu vou abordar uma informação que é como o menino que vem aqui, que muito pra conquistar a bola, que não venha de ser feito por conta de tocar. Eu consegui fazer isso em chapter de semana. Neste momento eu pensei que é isso mas que ainda venha de ser feito. Meio vai com f stitch-se que não você se torne. usamos aqui para fazer o que é que é o que é que é isso possível aqui tem 4 escasso 4 predestas então, eu vou agradecer eu vou agradecer eu vou agradecer ok eeey 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 ok eu vou agradecer Então é um jogo para o jogo de Liverpool de hoje. Tem um ataque e um caso. Se você pode ver aqui. Bom, muito bom. Então, sendo que você tem um jogo de Liverpool, mesmo que você não tenha gostado que você tenha gostado. Bem, se vocês gerem um fãn de Liverpool. Então, se você quiser ir para um fãn de Liverpool de hoje... Eeeeehh! Vamos fazer o que é um fãn de Liverpool. Ok, vamos falar sobre fãn de Liverpool. Se inscreva no canal. Basa é a teoria do passe, você é o primeiro da forma, se alguém não quer pensar lá no computer. Não quer dizer que alguém não quer pensar que não quer pensar no computer. Isso é o primeiroo dos primeiros que é um saxophone, E aí a gente está em um companheiro na Austrália, que ainda dizem que eles estão no mundo Por que eles estão no mundo de ir embora para ir embora. Então, é tipo o que eu acho. Como é que eu acho. Como é que eu não estou a fazer música do solos, mas o que eu acho que ele não está a fazer música. É a que eu acho que é que eu acho que isso é a apresentação da ouvir. O que eu quero é que eu acho que é a personagem que eu vou fazer é que os filhos que eu acho. Então, eu vou fazer isso. hoje eu tenho uma técnica de improvisação na qual é o walking base para fazer 4 cor hoje eu tenho um pouco mais rápido mas mais rápido ok eu vou fazer isso e vou fazer isso e vou fazer isso o backing track e base é o balance eu vou fazer isso fiz o arraão vamos lá vamos lá o 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 Salve-me, rap. 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 Se inscreva no canal e inscreva no canal e inscreva no canal. Se 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 inscreva no canal e inscreva no canal. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Am, Dm, G, C. Se inscreva no canal. 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 encontrar um motivo mínimo a mais rápida aventura um as Por favor, vamos pulicar o카ine Well, por favor, não vai. Venha em bom apuniem do eleito. Lourar para o ar. Seguindo, se você quiser. Scale se você quiser. Aqui, vamos lá. Aqui, vamos lá. Aqui, vamos lá. Se você quiser, vamos lá. Vamos lá. Lá para a finalizar qu そう a finalizar é 甚anto ser Ab Outar 2, resoluções A-minas Acążamos de 2 noz E até o A, o o C Major e A Major é o Scale da Smartchic. Nós vamos começar com a C e ela está sendo cerdas no intervalo. E a gente começa com a E Major. Mas, se a E você acertou em cima. E ela está sendo a Minor. É uma forma de verificar para vocês. Por isso, a. A. C. A. 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 C. 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 o tem que ir na 2 a 2 no F F 1 2 Próximo vai Próximo 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 Esse primeiro escolhido é Na. Jodb 4 est extensive Na. 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 E. Então, está aqui a Jodb A. Na. Como é isso aqui. Mas rapaz. Refira essa varada. Na. Na. Para o ensino. Coração 1, que é a limitação para estação do escase. Ser limitação para estação do escase. Estação do escase é mais de 1 escase. Acc waiting 1, x. 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 K assim se você rodzina e assim age G Eu sou a sua linguagem para permitir o meu colquê Por exemplo, se eu desco em um homem Se eu desco em um homem Buttos em um homem essa lista, quando eu desco de perceive Você vaiелar uma vez mais uma vez mais na vez e mais uma vez mais na vez e mais um homem Eu digo quando quando fazer isso a toaço de pé 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 é ok G G C A D G C, ok. Mas esse sexto dia, nós precisamos usar o que é A D G C, como é o mesmo. Se você conseguir o seu objetivo, o tempo vai chegar a 1 hora. Quando você conseguir o seu objetivo, você conseguir o seu objetivo. Se você conseguir o seu objetivo, quando você conseguir o seu objetivo. Se você conseguir o objetivo, você conseguir o objetivo. eu vou fazer o que é o que é o que é o que é que é o que é isso? 1, 2, prontos, para! Ok? Yes! Ok? The line will have a little bit of a line. We need to play with the line. We need to play with the line. We need to play with the line. Before we get to the line. 1, 2, 3, 4, 1. Ok? 1, 2, 3, 4, 1. If we get to the line at 4, we are confused by the line. We are the one who says to the line. We are the one who says to the line. So we have to use chromatic. Chromatic is the note. Chromatic is the note. Chromatic is the note. The note is the note. There is note. In this way, we will use the note. This is the note of the 2. And then minor. This is the note. This is the note of the format. F is the note. F is the note. 2, E, 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 C, E. O novo vocal é base-on. Base-on A minor C. Base-on A minor C. Não tem flap, não tem flap. Mas é o mesmo. Mas vamos usar as maisções do final do que antes da década. 1, 2, 3, 4. Quero ver que o A charp é B. D charp é B. D charp é E. F1, G1, G1, A acutado Cá, já consegui ter sido o caso O caso é o caso do minor O caso é o caso da 2 B3, 4 E A B3, A Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. o 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